Vamos chamar a nossa gente para essa conversa para falar de estágio agora e aí a gente aproveita para casar com essa história do desempenho, de integrar um grupo de trabalho e de repente ser ali contratado efetivamente. Vamos falar dessa quantidade de estágios, onde estão disponíveis, com a Tamira Pinheiro ao vivo. Bom dia, Tamira. Bom dia, Josiema. Olha só, os estudantes podem ficar bem atentos porque tem muita oportunidade de estágio aí no estado. São mais de 100 vagas disponíveis pelo IEL e a gente vai conversar um pouco sobre essas vagas e como ter acesso com a coordenadora de estágio do IEL, a Nair Martins. Bom dia, Nair. Então, me confirma isso. São mais de 100 vagas mesmo e quais são as principais áreas aí que têm mais disponibilidade? Bom dia, bom dia, Josiema, bom dia a todos. Então, os estudantes interessados hoje podem acessar o portal do IEL, iel-to.com.br. Lá nós temos mais de 100 vagas disponíveis de estágio hoje para 27 áreas diferentes. Temos para as áreas de administração, direito, contábeis. Temos para as áreas de tecnologia da informação, áreas de engenharia civil, temos pedagogia e outras diversas áreas. Temos para ensino médio também. Todos os jovens, a partir de 16 anos, que estiverem matriculados regularmente no ano de 2023, podem acessar e se candidatar a uma vaga que melhor se adequa ao seu perfil. Nair, e essas vagas, elas estão distribuídas em que municípios? Hoje nós temos para Palmas, para Araguaína, Gurupi, Miranorte. Estudantes de Direito, fiquem atentos, nós temos vagas em Miranorte hoje. Para ter acesso, eu sei que o IEL tem um portal, é preciso fazer um cadastro. Esse é o primeiro passo? Primeiro passo é somente entrar no portal iel-to.com.br. Lá ele vai já encontrar a vaga que melhor se adequa. Ele se cadastra ali mesmo. Se não tiver a vaga para a área dele hoje, ele pode também já deixar o seu cadastro atualizado, que assim que tiver, a gente faz contato. Então, quem já tem esse cadastro, o importante é manter essas informações atualizadas, principalmente telefone, né, Nair? Constantemente tem que ser atualizado. Telefone, e-mail, o período que ele está cursando, porque às vezes um empresário pode solicitar de um quarto período, mas se ele fez o cadastro lá no primeiro período, ele não vai ser conectado imediatamente. Então, é bom que o estudante sempre esteja atualizando o seu cadastro. E essas vagas, elas têm uma bolsa, têm uma remuneração? Isso mesmo. Todo o estágio que a gente trabalha é o estágio remunerado. As bolsas, os valores de bolsas, eles variam de acordo com o nível de ensino. Hoje a gente tem bolsas que vão desde R$ 500 até R$ 1.200, e todas elas também têm o auxílio de transporte que complementa a bolsa. Ok, Nair. Muito obrigada pelas informações. É isso, Josielma. São mais de 100 vagas e esses estudantes já devem ficar atentos agora, logo nesse início de ano, para tentar garantir uma delas. Com certeza. É a aplicação do conhecimento da sala de aula na prática e num ambiente de trabalho, numa organização. Obrigada, Tamir, e a entrevistada pela participação e informação aqui no Bom Dia.